Música Por conta da falta de espaço e de quem cuide do seu jardim, a tendência agora são os jardins verticais, em apartamento, até na sua própria casa, você pode fazer o seu jardim vertical, até porque você vai podendo usar aquelas coisinhas que estão jogadas, que você vai encontrando, que você pode pegar até na casa da vovó e começar a fazer aquele jardim vertical para dar aquela beleza no seu apartamento, na sua casa pequena, aí você vai ver como você vai estar dentro da moda, é uma nova tendência, mas eu não sou expert no assunto, e eu quero lhe dar umas dicas maravilhosas. Aí eu vim atrás de uma pessoa que está cuidando do jardim aqui, e ela sabe muito bem e manda muito bem nesta área. Aí eu vou agora aqui conversar com ela, Eliane, está aqui querida, tudo bom? Tudo bom. É um prazer, é uma alegria, por primeiro lugar agradecer a você que peguei você aqui no seu trabalho. E você vai conversar com a gente, vai falar para a gente dessa paixão que você tem pelas flores, que você tem pelo verde, de onde é que vem essa sua paixão? Ela vem do sangue, ela vem da família. É uma história que nos remete à essência do aprendizado da família, da mãe, né? Então aqui tem toda uma história, a história que vai contando do ensinar de criança. Então nós fomos adquirindo, adquirindo o gostar, adquirindo o aprendizado, então fomos absorvendo. Hoje em dia as pessoas estão comprando verde e verticalizando. Você tem aquela sensação de estar mais relaxado, um ambiente mais gostoso. O verde ele traz essa tranquilidade, né? Então você vai harmonizando essa casa. E as pessoas como hoje em dia não tem mais essa disposição do ambiente muito grande, né? Como aqueles grandes jardins. Nem tem quem cuide. Então, são pequenos espaços. Você vai verticalizar na sua casa, ou com um pallet que hoje em dia está na moda, ou então com um caixote que você pega, recicla. Cheguei aqui e achei lindo. Ela disse, Mariana, você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? São caixotes da Seasa que nós pintamos, fizemos um painel, verticalizando o ambiente com painel. Colocamos plantas, colocamos suculentas, aquele ferro de passar bem antigo lá da casa da vovó. Colocamos nessa decoração, pequenas plantas que são fitônias, né? Aquele bule bem antigo. O bulezinho, estamos aqui. Olha, o bule está bem aqui, né? Olha aqui, você vê o bule, aquele bule antigo, elas deram uma pintadinha aqui, né? E aí você vai... E olha, que fica bonito e charmoso. Fica muito charmoso. Na sacada do seu apartamento, você pode fazer um chá de cidreira, isso é importante. Cidreira, com a menta, com o manjericão, temperar a comida com a pimenta, de vários tipos de pimenta, malagueta, biquinho, aquela pimenta dedo de moça, aquela bem ardelosa. Então você vai diversificar. Fazer uma horta, fazer um mortário com ervas aromatizantes. Então tem para todos os gostos, tem para todas as idades. Eu acho que você ambientar e decorar vem de dentro, não tem idade. Olha que ambiente lindo! Você recicla, você consegue agregar valor ao que você não dá importância. Exatamente! Você pega um pneu velho, você pinta com a tinta, ou tinta, aquela tinta sintética, de qualquer cor. Acho que a cor, você é que tem que definir a cor que você gosta, né? Para dar aquela outra roupagem, aquilo que você quer esconder. Então, e você coloca o verde, porque eu vejo, coloquei com corda de sisal, fiz um painel totalmente diferenciado que você pode fazer na sua casa. Obrigado de verdade! Foi uma alegria te conhecer de verdade! Amém, eu quero agradecer a Antena 10, quero agradecer você, Mariana, e a todos, né? E coloque em prática. Traga o verde para a sua casa, é bom, é prazeroso, e faz bem. E faz muito bem! Verdade! E a família agradece! Com certeza! E a saúde agradece! E a saúde agradece! É isso aí, viu gente? Uma dica legal para você também fazer na sua casa. Você vai gostar! Música Música Música